O Isaac aqui e você aqui. Entra lá no Corolla. Primeiro Corolla aqui. Mais três aí pra entrar no outro Corolla. Correto. Isso. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Nossa senhora. Eita. 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 그래. A Deswegen. Eita. Leu do mundo entender. Então. Eita. certo ele não vai ter tanta visão nossa aqui na nossa viatura já correta condições vocês pensei não sei se vocês perceberam mas o 03 não falou nada com elementos já ele apenas faz o perímetro como foi dito lá no lá no pátio do batalhão senhor então o que você vai fazer vai ficar fazendo como o motorista 0 2 está fazendo perímetro da esquerda e da rua você vai falar na direita fazendo o período para a direita e da rua correto senhor vai ficar um distante aí do elemento pouco ele como eu fiquei fazendo perímetro a quando 0 0 1 para fazer revista no seu veículo você pode se aproximar do elemento mas se falar nada que ele não se só aproxima dele aqui o cara não se cara com maluco que está a fazer algo ele não ele não consiga correto correto vai ficar do lado dele acompanhando juntamente com ele a revista no veículo até o policial falar que quando o policial retornar e falar que não tem nada tá tranquilo você vai voltar lá pra frente lá onde é que você estava novamente voltar fazer o perímetro normalmente correto correto outra coisa como foi falado aí também a gente só sai só embarca todo mundo na viatura depois com o elemento já já a distância e da da localidade aí certo senhor correto e outra coisa também senhores durante a abordagem durante toda a abordagem o giroflex da viatura tem que estar ligado correto senhores possivelmente estarão obstruindo alguma via nem sempre estão lá numa rodovia movimentada num acostamento correto senhores mesmo assim se deveria deve estar com o giroflex da viatura ligado efeito sistema de sinalização das viaturas é para ser usado o senhor e o senhor vai para a fila da direita dos senhores aí por gentileza de 20 em cada coluna então se eu isso e agora colocar em casa correto correto então já puxasse essa fila aqui então com essa coluna aqui já embarca aqui na viatura vem cá primeiro é isso e você já se organiza em pc quem quer ser o zero um zero dois e as três vai lá filha a outra coluna me acompanha que tá molho pé a gente tá aqui derrindo奥 no caso dois no caso eu sou zero dois no caso eu sou zero dois no caso eu sou 2, né? Isso, eu sou 0-1 e o Ponte sou 0-3. Ah, padrão, padrão. É o segundo homem lá, viu? É que assim, é que assim, senhor, a gente já é conhecido de outros batalhões aí, a gente já tem o nosso... É. A gente deu muita sorte de cair junto. Ah, entendi. Perfeito, senhores. O da esquerda pra direita, correto? Em ordem numérica. Da minha esquerda pra direita. 0-1, 0-2, 0-3. Perfeito? É que pediram pra gente escolher aqui, senhor. Aí a gente já... Escolhei, escolhei. Escolhei. Pode entrar lá. Positivo. Ah, eu vou então. É, eu só esqueço que quem tem cinto. Positivo, senhor. Ô, senhores, fuzil tá nas costas, mas não tem nada. Dá uma ordem de parada aí, por gentileza. Fuzil tá nas costas, mas não tem nada. Ah, é o que eu ia perguntar. Quem... Quem aciona? Quem mexe no Piau? Só o piloto consegue mexer na sirene. Ah, o piloto. Positivo. No giroflex, o carona também consegue. Isso. Perfeito, senhor. Perfeito. Então, posicionamento, farol direito com a lanterna esquerda do veículo, correto? Correto. A abordagem tá tranquilo, o elemento só tá vindo do anúncio de tráfico, com esse suspeito da abordagem, perfeito? Ok, senhor. Correto. Pode iniciar aí. Cidadão, desce do veículo com a mão na cabeça. Vem aqui atrás do veículo. Pode apontar o dedo pra simular o armamento, correto? Cidadão, senhor. Pô, é toda hora a gente vem parando, hein? Tá maluco. Tá na mão? Tá na mão. Abre as pernas aí, filho. Pô, ainda tem que abrir as pernas, mano. Continua com a mão na cabeça. Tá limpo aqui, senhor. Vou tá te revistando aqui. Tô com nada, não. Tô com nada, não, pô. Ok. Abaixa a mão, vira pra mim, e coloca a mão pra frente. Correto. Cê tá vindo de onde, filho? Foi constado uma denúncia de tráfico, certo? Eu tenho cara de traficante? Não, traficante não tem cara, filho. Ih, eu perdi mais rumo, né? Pô, pensando alto, hein? Pode acompanhar aqui. Pô, graças a Deus que ele não tá vendo meu... Eu diria minhas coisas tudo ferradas, ele vendo. O carro nem meu, o carro tá... O carro roubado. Não vai ver nada, tá tranquilo. Com todo respeito, senhor, a ordem dos fatores não altera o produto. Isso seria checado posteriormente. Primeiro, primeiro eu iria verificar o carro e garantir que não tinha ninguém sequestrado ou algo do tipo. E depois, checado, documentação, essa parte um pouco mais, entre aspas, trivial. O importante é garantir que não tem ninguém sequestrado, morto, nenhuma arma jogada dentro do carro. Pelo menos é o que eu acredito. Se o senhor achar que seria mais necessário verificar se o carro é roubado ou algo do tipo... Eu só tô pensando alto, pô. Fica tranquilo, pode também. O carro do senhor ali foi verificado, aparentemente sem nada. Tudo tranquilo. O senhor poderia passar aqui o seu RG, carteira de habilitação, e o documento do veículo. Ô, vou passar. Pô, tem tirado o plástico? Toma aqui desse jeito aqui, ó. Não, não. Tira do plástico, por gentileza. Pô, ainda quer que eu tire do plástico? Pô, tá me atrasando aqui, cara. Tô, 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 tô. Aqui, ó. CNH, identidade. O senhor... Qual o nome do senhor mesmo? Ernesto Guevara. Certo, senhor Ernesto. A vida dos filmes é só uma. Então, tipo, o cara deu fuga pra dentro da favela. Você não vai subir, meu irmão. Ainda mais se você estiver sozinho. Se tiver um apoio, tipo, um helicóptero por cima, dando o visual do elemento, o helicóptero vai comandar a operação. Correto? Você não vai entrar voadão pela favela e morrer à toa. Tem que preservar, né, senhor? Tem que ver o Vasco, campeão do mundo ainda. Meu Deus do céu. Ele não mandou essa pra cima de mim. Ele não mandou. É o que eu não escutei. Tem que preservar a vida, senhor. Tem que ver o Vasco, campeão do mundo ainda. Ah, meu irmão. Tem Vasco caindo aqui. Até lá, eu acho que todo mundo aqui já vai estar em sete palmas da terra. Eu acho, né, o som. Será som. Pô, o Vasco, cara. Pô, o Vasco ganha. Eu acho que o meu neto em sete palmas é barra da terra. Pô, poeta. É, meu irmão. Acho que não vai sair nem da série B, imagina. Ainda bem que tem o Mengo. Ah, graças a Deus. É o meu Mengão, pô. É isso. É. É a brincadeira das apais, senhores. É isso aí, pô. Obrigado. Parabéns aí. Perfeito. Se vocês quiserem fazer outra abordagem aí, à vontade. Se vocês quiserem entre vocês mesmos. Estão dormindo aí, pô? Eu tava mandando o nome lá. Esse aí tá dormindo mesmo. Não, eu tava correndo. Se tá dormindo, leva ele aí, Gabriel. Senhores, enfila organizadamente. Vamos lá até a reviatura de lá, correto? Podem ir. Fila, senhores. Fila. Sabe o que é fila, não? Vem correr. Meu Deus. Corrida, não, pô. Fila, senhores. Filas é um atrás do outro, senhores. Pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, pode parar. Os instrutores aí podem embarcar. Assim que todos os instrutores embarcar, senhores, só embarcar é uma viatura, correto? Com Corolla. Correta. Perfeito. Esse é o teu? Meu não, eu nem tenho carro. Esse é meu. Pode ir, Sérgio. Isso. Pega a Corolla ali vazio. Ah. Pega o Ford K aqui, ó. No caso, é o Ford K. Bora, vou puxar, hein? Bora, bora. Carole, mano. Eu vou dirigir a viatura. Vai? Pode ir, pode ir. Nossa, é muito diferente, cara. É muito diferente. Eu tô vendo que eu vou apanhar. Isso quando eu for dirigir, né? Porque eu tenho certeza que eu não vou dirigir tão cedo. Mas é difícil, é difícil. O peso das viaturas é diferente, cara. Muito bizarro. Eu já sabia que eles iam botar alguém pra dirigir. Eu falei, eu pra mente boa? Eu, 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 eu. Eu quero dirigir, mané. Já dirigi a Rangerzinha. Ela é pesadinha. Esse Ford K também é pesadinho. Acho que eu vou... O único diferencial das viaturas aqui é que elas são pesadas. Isso é diferente. Porque eu não tô acostumado a dirigir viatura pesada. Olha isso, velho. Ô, comboio, que massa. Nossa, eu tô dirigindo viatura. Ah, ah. Pode desembarcar. Pode desembarcar. E faz a formação ali na, naquela faixa listrada lá. Na faixa amarela aí. Isso. Três colunas apenas. Três colunas. Podem guardar a viatura aí. Liberar a viatura aqui. Opa. Pode entrar em forma lá. Primeiro na esquerda, tá? Na esquerda. Seu? A sua esquerda? Isso. Minha esquerda. Pode deixar, pode deixar, pô. Pode deixar, pô. Pode deixar, pô. Quer ajuda não, eu? Não, não. Lá no final. Ah, no final? Achei que tinha mais uma fila. Isso. Falar que eu não gostei desse Ford de cá, não, véi. Não dá humilde. Outra coisa, senhores. Ó, vamos lá, todo mundo me acompanha aí, servo, organizadamente. Vem me acompanhando aqui pro bestuário. Vou tá mostrando o batalhão aí. Aqui, senhores. A gente tá no andar menos três aí.